Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, oficialmente, último dia do ano de 2020. Estou aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Peço perdão por não ter gravado antes e o motivo foi porque eu acordei muito triste. Inclusive, todos esses dias eu tô triste. Há uns três dias a gente ficou sabendo da morte de um amigo nosso, né? Devido às complicações aí do Covid, me abalou bastante. E não só isso, eu acordei muito triste hoje e eu não ia gravar esse vídeo. Mas aí, ao longo do dia, fui melhorando, né? E agora eu estou bem, né? Estou mais tranquila, mais esperançosa, vamos dizer assim. E resolvi fazer esse último vídeo do ano pra vocês. E, assim, sem muito estudar, eu vou falar um pouco sobre sabedoria. E por que sabedoria? Na passagem do ano de 2019 pra 2020, quando eu tava na praia, eu pensei nessa palavra. Pensei que esse ano seria um ano de sabedoria. Eu nem imaginava tudo que ia acontecer, né? Tudo que eu ia passar nesse ano. E sabedoria ficou na minha cabeça. Aí, lá pra fevereiro, eu pesquisei no Google o que era sabedoria. E a definição é que você, uma pessoa sábia, é aquela que consegue discernir várias informações e levar algumas pra sua vida. E dessas tantas informações, esse mar de informações, a pessoa sábia, ela consegue, como que eu posso dizer, pegar a informação importante na vida dela, é importante, e pegar dessas várias informações a verdade. E hoje, eu digo pra vocês, eu não sei se eu fui sábia nesse ano de 2020. Mas, pra mim, foi um ano de passagem, sabe? De, realmente, desde o começo do ano, desde que começou o Covid, lá pra março, as informações sobre o vírus, as informações sobre o vírus, sobre as doenças, sobre tudo, a gente foi bombardeado de informações diversas, né? Então, eu ficava aqui em Caraguá, né? E, porque eu vim pra cá pra passar pelo vírus e tal, pra passar pela pandemia, que a pandemia eu imaginava aí que ia durar coisa de 15 dias, no máximo, que minha filha ia ficar sem escola aí, assim, no máximo, máximo um mês, no máximo! Tanto que eu ligava pra minha mãe, a minha mãe, não, quando voltar à escola, você volta pra cá, fica tranquila, e isso eu passava 10 dias, a gente nunca imaginei que ia ficar tanto tempo sem escola. Bom, foi um ano de completas incertezas, né? De muitas informações. Quanto mais informações, mais gerava incerteza, porque, com tantas informações, a gente até hoje não sabe a verdade sobre o vírus, principalmente. E, pra mim, foi um período muito transitório. Por quê? Se lá em 2018, eu ainda tinha medo de dizer que eu era de direita, que eu defendia o Bolsonaro, que eu defendia os bons costumes, que eu sou contra totalmente o aborto, né? Tô muito triste, inclusive, com a notícia que lá na Argentina foi legalizado, né? É uma das notícias, acho que, mais tristes, né? Primeiramente, o falecimento desse meu amigo, mas, em segundo lugar, eu posso dizer que é o que tá me estressecendo demais. É ver gente, eu vi um vídeo de mulheres, que, desculpa, às vezes eu fico pensando se são mulheres mesmo, pelo aspecto e pelas coisas que defendem. o aborto e do jeito que defendem. Uma coisa, assim, vou falar, né? Então, hoje, eu, Beatriz, eu não sinto mais vergonha de dizer que eu sou extremamente conservadora. Extremamente não, vai, vamos tirar o extremamente, vai. Porque extremamente se remete aos... Infelizmente, tem muitos extremos aí que defendem a volta da ditadura, a violência e tal. Então, eu não vou pro extremo. Mas eu sou conservadora. Há dois anos eu tinha muita vergonha de dizer isso. Há dois anos eu ainda tava preocupada com o que os outros iam achar, falar isso. Há dois anos eu tava muito preocupada com o que os outros iam achar que eu defendo, sim, as políticas do Bolsonaro. Inclusive, eu defendo o Bolsonaro. Inclusive, eu acho que ele... A gente pode até criticar a maneira dele falar sim. Porém, é a maneira dele. Ele é autêntico. Mudar o Bolsonaro seria como mudar um... O seu cachorrinho de estimação que faz xixi na cama e você ama ele. Desculpa a comparação, mas é o que me passou pela cabeça agora. Não dá pra mudar o jeito do Bolsonaro, gente. Se vocês querem ainda ter um presidente diplomático, um Dória, né? Que eu abomino. Votem na próxima eleição. Agora, mudar o Bolsonaro vocês não vão conseguir de maneira alguma. E o que me deixa mais louca da vida, com toda essa história, é que nesse ano eu descobri que as pessoas realmente não assistem as entrevistas na íntegra. O Bolsonaro fica duas horas falando nas lives e a mídia pega um trecho do que ele falou. E as pessoas não assistem à íntegra. Porque se as pessoas assistissem na íntegra, elas iam entender por que eu defendo o Bolsonaro. Então elas não assistem na íntegra. E aí, frases como... E daí? Frases não tô nem ligando. Qual que é o problema? Esse tipo de... De manchete midiática. Que a mídia adorou fazer esse ano. Foi impressionante. Foi o que mais rolou. As pessoas... Aí eu percebi realmente. As pessoas não leem. As pessoas não assistem. As pessoas não têm paciência. Então, muita coisa que aconteceu que as pessoas começaram a odiar o Bolsonaro sem o conhecer na íntegra. E aí eu não tô nem defendendo de você gostar. Não tô pedindo pra você gostar dele. Não tô pedindo isso. Não tem como. Né? Inclusive, eu posso também mudar de opinião. Pelo amor de Deus. Ele é político. E assim... Talvez não sejam todas as ideias dele que eu seja favorável. Mas... É... Essa questão de... Porque eu comecei meu vídeo falando sabedoria. Talvez sabedoria seja isso. É você ler. Mas... Ver o de trás. Do que você tá lendo. Quem tá por trás? Quem tá por trás da mídia? E 2020 foi um ano, assim, pra mim, realmente... É... Não sei se eu me tornei mais sábia. Se eu consegui. Porém, eu vi muito por trás. Por trás do Mandetta. Por trás do que a mídia tava falando. E de repente você descobre um universo por trás. Assim, que não... Não tem mais volta. Eles falavam na minha faculdade, né? Quando eu era de esquerda ainda. Que quando você adquire o senso crítico, não tem mais volta. E eu digo mais. Quando você descobre a verdade, essa verdade, que é os pormenores, o de trás da imprensa, você não volta nunca mais. Eu não vou voltar a ver Rede Globo com os olhos que eu tinha em 2019. Nunca mais. Porque eu só consigo ver interesses financeiros. Eu só consigo ver mentira. Antes eu assistia a Faustão até numa boa. Brigava às vezes com meu pai, coitado. Falava, pai, tira disso, pelo amor de Deus. De novo. Faustão falando as mesmas coisas. Mas agora eu nem coloco. Eu vou perder tempo pra quê? Pra que eu vou perder tempo vendo novela? Se eu sei que o de trás das novelas que é o problema, não é a novela lá que é bonitinha. Não. É o de trás. É o que esses caras estão defendendo. E aí, bom. Vamos lá. Então, tô triste. Melhorei. Falando com vocês, melhorei ainda mais. Tenho muita preocupação com o ano de 2021. Muita preocupação. Acho que é por isso que eu tô triste. Porque, primeiro, vocês querem notícias daqui de Caraguá? Vamos lá. Praias lotadas. Galera aglomerando. Todo mundo sem máscara. Né? Resultado de ter prendido todo mundo lá no começo. Quando a gente não tinha nem vírus. Aí, ao meu ver, o que aconteceu? A galera tá revoltada. A galera quer liberdade. Ah, mas tem o vírus circulando. Liberdade. 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 Eu vejo aquela... Todo aquele povo na praia. E eu penso. Poxa. Todo mundo quer liberdade. Não tem outro... Desculpa, gente. Não tem outra explicação pra mim. As pessoas sabem que o vírus é perigoso. As pessoas têm a consciência de tudo certo pra fazer. Ninguém hoje, eu acho que... Que não tem essa consciência. Distanciamentos de máscara, álcool em gel e tal. Mas as pessoas estão lá. As pessoas cansaram. Sabe? Cansou. Esse discurso de Dória, esse discurso dessa esquerda, né? Que a gente fala... Eu sei que quando se fala em medicina não poderia ter discurso de esquerda, mas é muito engraçado, porque a direita tá pregando pra gente ir pras ruas numa boa. E... A esquerda tá defendendo lockdowns. Então, peraí. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa política no meio. Não é só o vírus. Porque se a verdade fosse só o vírus, vocês concordam que os dois lados estariam falando as mesmas coisas? Né? Tá meio estranha a coisa aí. Mas tudo bem. Agora vamos lá. Vamos falar um pouco do... Da legalização do aborto, que eu realmente estou... Pasma. Acabei de ver um vídeo agora. Pena que eu não tenho edição pra mostrar esse vídeo pra vocês, que eu peguei de uma amiga minha no Facebook. No story dela. Inclusive, ela tá aqui inscrito. inscrito no canal. Gente, boa pra caramba. Adoro as postagens dela. É... Não vou falar o nome pra não expô-la, mas enfim. E... Ela colocou lá um vídeo sobre o se abrôs legalizados no aborto. Gente, eu olho aquelas mulheres. Como que pode comemorar uma coisa horrível, sabe? Cara, pra mulher fazer um aborto... Pelo menos uma mulher, sei lá... Eu, penso... Eu penso... Seria num caso tão extremo. Do tipo assim... Cara, eu vou abortar... Porque eu fui estuprada. Porque eu não vou conseguir conviver olhando a cara daquele... Pequenininho... No meu estuprador e tal. Não sei o que. Porque... Pra mim... O aborto é uma coisa assim... Terrível. Terrível. Mesmo nesse caso de ser estuprada, eu pensaria duas vezes. Porque é uma vida. E isso eu estou falando em casos extremos. Aí a galera quer pegar aquele caso da menina com 10 anos, tal. Isso aqui foi molestada pro tio, enfim. Né? Você é contra o aborto. E você defende. Gente, é um caso extremo. Extremo. Agora, a galera está comemorando o aborto como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quer dizer, você transou, você teve... Né? Concebeu. E pronto, aborto. Acabou. Não quero mais. Cansei da ideia. Não quero ser mãe e tal. Cara, você não quer ser mãe e pílula. Eu não tive a oportunidade ainda de conversar com o médico sobre isso. Mas assim... Você não quer ter filho? Hoje em dia a gente sabe que tem as pílulas anticoncepcionais. Você não quer ter filho? Você tem DIU. Você tem formas de prevenção. E eu não sei o que os médicos também que defendem o... Que não defendem o aborto, né? O que eles pensam dessas formas de prevenção. Mas... Você tem... Eu nunca tomei, mas tem a pílula do dia seguinte. Não tem? Não tem? De repente você... Puta, fui estuprado. Pô, tem a pílula. Né? Nunca tomei. Não sei como ela funciona. Estou bem sincera com vocês. Mas assim... Tem a pílula anticoncepcional. Ah, mas eu esqueci. Putz, não era o que eu queria. Putz, não sabia. Desculpa, gente. Essa conversa de não saber. Hoje em dia... Aliás, hoje em dia não. Isso pra mim já há uns anos atrás. Quando eu trabalhava numa ONG, né? E falava com os adolescentes. Eles ficavam bravos comigo. Eu não entendia muito porquê. Mas hoje eu falo com toda... Com toda a boca, né? Com toda a voz. Como você não sabia? Hoje em dia não tem mais como não saber. Todo adolescente sabe como que os bebês nascem. Não adianta você falar pra mim. Ah, mas eu não sabia. Eu não sabia que o pipi dele encostando no meu... Né? Na minha vagina, tal, não sei o que. Dava um bebê. Como? Como você não sabia? Hoje em dia tem educação sexual na escola? A gente pode até ser contra, tal. Numa faixa etária, que eu sou contra. Acho que numa faixa etária de Santo Inocente nem vai conseguir entender. Enfim, não tem que ter educação sexual pra criança de 3 anos de idade. Nem pra 4, 5, 6, 7. Minha filha tem 8 e, cara... Ela nem tem noção, né? Ela sabe que os bebês nascem da união do papai e da mamãe. Ponto. Né? Até onde ela foi entendendo, eu tô explicando pra ela numa boa. Né? Não precisei entrar em educação sexual. Né? Ela foi perguntando. Ah, tá. Falei, então, papai e mamãe se abraçam bastante. Aí Deus manda o bebezinho e tal. Que entra na barriga da mamãe e tal. Bonitinho. Não falei que os bebês nascem do repulho. Tá, mãe. Mas assim, cada pai e mãe explica de uma forma. Essa é a realidade. Pra crianças pequenas não tem que ter essa educação sexual. Só que pra adolescente... Eu quero conhecer um adolescente que não saiba como os bebês nascem. Eu quero conhecer e depois... Ah, engravidei. Ah, eu não sabia. Eu não sabia como colocava camisinha. Pô, você não sabe como coloca camisinha? Então, cara... Vai pra cama. Desculpa. Nem só pelo bebê, mas... Por tantas outras 50 mil doenças transmissíveis que existem. Ah, porque foi muito rápido. Não tem desculpa. Desculpa. Pra mim... Não tem desculpa. Então, eu vejo todas aquelas cenas de mulheres. Não são nem adolescentes mais. Que tá naquela transição ainda e tal. São pessoas formadas. Acredito que a maioria... Gente estudada. A gente teve várias oportunidades. Dançar, bater tambor daquela forma. E... E ficar feliz. Porque pode abortar. Que coisa mais triste. E, infelizmente, eu tenho que terminar 2020... Falando disso. Que coisa mais triste. Pra humanidade. Podem falar com a sua conservadora. Pode falar o que for. É triste. É triste.